Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E juntos queremos estudar a Palavra de Deus. Juntos queremos abrir as Escrituras, ver as histórias bíblicas das mulheres da Bíblia e tirar lições preciosas, não só para as mulheres, mas para todos nós, que a Palavra de Deus foi escrita para todos e temos muitas lições preciosas. No programa de hoje conversaremos sobre a esposa de Phineas. Quem foi Phineas? O que ele fez? O que a sua esposa vai nos ensinar? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, caminhando pelas Escrituras, pelas histórias das mulheres da Bíblia, nós já chegamos agora no primeiro livro do profeta Samuel. E vamos ver ali uma família que se apresenta, a família de Eli, o sacerdote. Eli significa meu Deus, ou Deus é o meu Deus, Eli, meu Deus. E Eli é o sacerdote, Eli ama o Senhor, Eli faz um bom trabalho em Israel, mas Eli deixa o seu lar, Eli permite que os seus filhos cresçam fazendo a sua própria vontade. Eli não coloca limite em seus filhos, não os repreende, não os corrige, e eles cresceram fazendo coisas erradas. Os filhos de Eli cresceram com seus privilégios, com as suas escolhas erradas, e fizeram tanto mal. Eles estavam não só desobedecendo a Deus, mas sujando o nome do Senhor, sujando o sacerdócio com tantas coisas ruins. Os dois filhos de Eli, ou Fini e Finéas. Vamos ver o que a palavra nos fala sobre eles. Nos diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 22 a 25. Diz assim, Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, aqui estamos vendo a família de Eli, seus dois filhos, ou Fini e Finéas, fazendo as coisas mais absurdas. A Bíblia nos conta que, quando a oferta era oferecida, as pessoas traziam ou uma ovelha, ou um cabrito, ou um bode, ou um novilho. E a oferta, então, era colocada sobre o altar. Era necessário que fosse queimada toda a gordura. E, então, aqueles melhores pedaços, aquelas partes mais saborosas, eram dadas para o sacerdote. A espádua, o pernil, eram dados para o sacerdote. Mas aqueles moços, antes que a oferta fosse dada ao Senhor, antes que a gordura fosse queimada, eles vinham com um tridente, eles vinham com um garfo, enfiavam lá no meio das partes do animal, e diziam, olha, isso aqui é para o Fini e Finéas. Eles mandaram pegar este aqui, e o ofertante dizia, não, primeiro vamos queimar a gordura, primeiro vamos oferecer ao Senhor, e depois vai ser deles. Não, não, eles querem cru, eles não querem nem cozido, nem assado, e eles mandaram pegar. Sem temor de Deus. Fazendo da obra de Deus o que eles bem entendiam. Fazendo sem nenhum temor de Deus, fazendo aquilo que eles achavam da sua maneira. Isso não agradava a Deus. A desobediência e a falta de temor. E a gente sabe que quando não há o temor de Deus, o pecado ali está. E o pecado fica parecendo uma coisinha de nada. Ah, Deus não vai se importar com isso. Ah, quantas pessoas levam Deus, acham que podem levar Deus na conversa. Levam Deus como se fosse alguém inconsequente que não vai se importar com os pecados. Não vai se importar com a mentira. Não vai se importar com a prostituição, com o adultério, com a fornicação. Que Deus não vai se importar com a maldade. Claro que Ele se importa. Claro que Ele se importa. Os nossos pecados precisam ser confessados. Nós temos de ter arrependimento. Confessar os pecados. Receber o perdão de Deus. Nesta época, na época dos juízes, na época, essa época que Eli viveu, então havia única maneira de ter os pecados perdoados era através do sacrifício de animais. Era através do culto ali no tabernáculo. E então, Eli ali estava para oficiar. Ali estavam seus filhos para oficiar os sacrifícios, o holocausto, trazendo o perdão. E sempre, antes da oferta da tarde, antes do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o sacerdote pedia perdão para si mesmo, para a sua casa, e oferecia o holocausto. Oferecia, colocava diante de Deus o sangue do animal sacrificado. Nós vemos na história de Jó, como que Jó todos os dias sacrificava a Deus, pedindo perdão por Ele, pelos seus filhos e pela sua família. Como Ele ensinou os seus filhos no caminho do Senhor. Vemos Abraão, como Abraão ensinou, como Abraão mostrou aos seus filhos, ao seu lar, como deveriam viver, como deveriam ter uma vida limpa na presença do Senhor. Mas Eli cuidou tanto da obra de Deus. Esqueceu de casa. Os filhos tinham de ser corrigidos pequenos. Depois de grandes, já fazem tantas coisas erradas. Tantas coisas que maculam, que entristecem o coração de Deus. E aí já é tão difícil. Aqui no texto que nós lemos, o pai diz, Oh, meus filhos, não façam isso. Mas não era assim. Não era assim. O pai tinha de dar algumas sanções. Olha, vocês não vão trabalhar no sacerdócio enquanto vocês não arrumarem a sua vida. Enquanto vocês não estiverem prontos, vocês não irão oficiar. Vocês não irão pregar. Vocês não irão ao púlpito. Vocês não irão prestar serviço a Deus enquanto não endireitarem. Mas o pai só falava, Oh, meus filhos, Oh, meus filhos. E só isso. E Deus, então, estava vendo aquilo. E no capítulo 4, de 1 a 11, veja o que aconteceu. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenese. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram, no campo aberto, cerca de quatro mil homens. Voltando o povo ao Arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao Arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus, a voz do júbilo disseram, Que voz de grande júbilo é esta no Arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao Arraial e se atemorizaram os filisteus e disseram, Os deuses vieram ao Arraial e diziam mais, Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonimente para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles nos serviram a vós outros. Portai-vos varonimente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel trinta mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofini, Ofini e Fineias. Vimos então que houve a guerra entre os filisteus e Israel. Israel estava perdendo a guerra e mandou trazer a arca da aliança, como se a arca fosse um amuleto, como se a arca fosse trazer a vitória. E os próprios filisteus acharam, agora estamos perdidos. Os deuses de Israel vieram, agora estamos perdidos. Mas morreram trinta mil de Israel. A arca foi tomada e os dois filhos de Eli foram mortos na batalha. Ofini e Fineias. Por quê? Porque Deus age quando os pais não agem, quando a família não age. O pecado tem de ser tratado, tem de haver o perdão, tem de haver o conserto, tem de haver, não pode continuar. Deus não permite na sua obra que o pecado ali esteja descoberto. E Deus já havia falado com Eli através de outros profetas e de Samuel também. Agora Ofini e Fineias estavam mortos. E o que vai acontecer? Vamos ver então no capítulo 4, de 12 a 22, está escrito Então correu um homem de Benjamim saído das fileiras e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. E ouvindo os gritos, perguntou, que alvoroço é este? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Ofini e Fineias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado e havia ele julgado a Israel quarenta anos. Bem, aqui está a história de Eli e seus dois filhos. Morreram os três no mesmo dia, os dois filhos na batalha e Eli quando recebeu a notícia. Nós sabemos que a morte, essa morte sem glória, essa morte de uma maneira tão difícil, ela vem quando se está longe dos caminhos do Senhor. A morte é algo que vai alcançar a todos, a todos. Todos morreram, diz Paulo. E nós sabemos que há pessoas que a morte vem, mas encontra pessoas tão bonitas, pessoas tão cheias da presença de Deus, pessoas que deixam um legado, pessoas que deixam obras tão maravilhosas na terra. E há aqueles que deixam o nome feio, que deixam um testemunho ruim, que deixam um rastro de destruição por onde passam. Eli deixou um testemunho tão ruim da sua vida. O testemunho de Eli é que apesar de ser um bom sacerdote, apesar de ser um bom juiz em Israel, de cuidar do trabalho lá fora, de abençoar as pessoas, de orientar as pessoas como ele fez com Ana e Eucana, ele não soube cuidar da sua própria casa, da sua própria família, dos seus filhos. Eli deixou um testemunho tão ruim. E os seus filhos, um testemunho pior ainda, porque andaram nos caminhos maus, no caminho do pecado, porque fizeram tudo errado, porque deixaram um mau exemplo. E vamos ver o que aconteceu com a esposa de Phineas. Phineas era casada, sua esposa estava grávida quando ele foi para a guerra, sua esposa estava esperando um bebê, estava nos dias de ganhar o bebê. E então, olha o que aconteceu. Estando sua Nora, a mulher de Phineas, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que o seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A Bíblia não nos fala o nome desta mulher, mas nós devemos saber que não era fácil a vida dela. Não é fácil a vida de um homem que tem uma vida dupla, na igreja, em casa, na igreja e na rua. Fineias, ele cresceu sem limites, cresceu sem temor de Deus, entrou pelo caminho dos outros, entrou pelo caminho do dinheiro, entrou pelo caminho do suborno, entrou pelo caminho errado, entrou por um caminho em que ele não teve a orientação de seu pai para isso. Não houve a correção no tempo certo, não houve a demonstração, a disciplina e Fineias cresceu assim. Torna-se homem e é muito difícil quando os meninos não têm limites, quando não respeitam a autoridade nem de seus pais e nem de Deus. Quando os filhos não respeitam seus pais, eles não vão respeitar a Deus, eles não vão levar a sério as escrituras, a palavra de Deus, eles não vão crer, eles não vão mergulhar nesta palavra como deveriam. Foi o que aconteceu com Ophine e Fineias. Talvez jovens, talvez com seus vinte e poucos anos, primeiro filho, a sua esposa tão jovenzinha, talvez com 16, 17 anos, e a menina quando ouviu a notícia que seu sogro havia morrido, que seu marido havia morrido, mas pior do que tudo isto, a arca do Senhor tinha sido tomada. A arca do Senhor fora levada para a terra dos inimigos. Iriam debochar do Deus de Israel, iriam zombar do Deus de Israel, iriam dizer nós somos mais fortes que Israel, nós somos mais poderosos do que Israel, nós temos o domínio sobre o Deus de Israel. O Deus de Israel não vale nada, o Deus de Israel é menor do que o Deus dos filisteus. Quando ela soube que a arca foi tomada, porque a segurança deles estava na arca que traduzia a presença de Deus. Só que as pessoas às vezes acham que podem ter Deus apenas no livro. Ah, se a Bíblia está aqui, o ladrão não vai entrar. Ah, se eu estou com minha Bíblia na bolsa ou no carro, o carro não vai bater. Ah, se eu estou com a Bíblia debaixo do meu travesseiro, eu vou dormir bem. Não é assim. Não é o livro, não é o livro em si, mas a vida da palavra dentro de nós. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida, são espírito e vida. a palavra de Deus ela tem poder para nós quando cremos. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da penteadeira, em cima do móvel dizendo, ah, o Salmo 91 praga nenhuma chegará à tua tenda e não vou temer a peste na seta que voa de dia, nem a peste à noite, não vou ter problema nenhum com o inimigo porque o Senhor está comigo. o Salmo ali aberto, não é a Bíblia aberta, não é o livro em si, não é um amuleto, mas é a fé, é crer, é crer e viver a palavra de Deus. Quando aquela menina soube que o seu marido havia morrido de uma maneira tão difícil na guerra e que a arca do Senhor tinha sido levada e que seria debochada pelos inimigos, ela não teve forças, nasceu o seu bebê e ela o chamou Icabu ou Icabode que significa fosse a glória de Deus. Estamos sem a glória de Deus, aquele menino iria carregar este nome pelo resto da sua vida e vamos vê-lo na história Icabu, foi-se a glória de Deus. sim, a arca foi para o meio dos filisteus, a arca chegou no meio dos filisteus, eles jubilaram, eles cantaram, eles disseram olha que está o Deus de Israel e colocaram a arca diante do seu Deus Dagon como se fosse uma conquista o Deus de Israel abaixo do Deus Dagon mas a Bíblia nos diz que Deus não precisa de ninguém para defendê-lo Deus não precisava de ninguém para segurar a arca para proteger a arca porque o senhor ele não cabe dentro da arca ele é muito maior que isso ela apenas era um símbolo a presença dele é em todo lugar e lá no templo de Dagon o senhor fez com aquela imagem de escultura de Dagon metade peixe metade homem caísse de bruço diante da arca do senhor os filisteus levantaram Dagon puseram em pé de novo que é isso que aconteceu firmaram bem Dagon e no dia seguinte a estátua estava caída com as mãos e a cabeça cortados as mãos no limiar da porta do templo e diz a palavra que até hoje ou seja até a época que foi escrito o livro os filisteus não pisavam no limiar da porta porque ali estavam as mãos de Dagon e eles entenderam que eles não podiam vencer o Deus de Israel a glória do senhor não foi a glória do senhor ela está sempre à nossa disposição mas quando nós o entronizamos Phineas ou Phine estavam brincando com as coisas de Deus estavam achando que Deus era levado pela sua inconsequência e pelo seu pecado quantos homens de Deus estão levando a obra de Deus achando que Deus está aceitando o seu pecado a sua sujeira as coisas erradas que fazem não não tudo há de ser julgado tudo há de vir à tona foi o que aconteceu com esses jovens o Phine e Phineas e veio sobre o seu filho e acabou a marca daquele tempo foi-se a glória de Deus mas esta arca haveria de voltar em triunfo porque Deus não abandona o seu povo mas Deus quer mostrar que ele é Deus e só ele é Deus amém vamos orar feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo Senhor eis-me aqui em tua presença eu abro meu coração para ti Senhor e te peço contempla minha vida perdoa os meus pecados lava-me completamente de toda impureza e dá meu coração limpo na tua presença um coração puro um coração que te ama que te serve que te teme eis-me aqui Senhor eu me entrego a ti para ser teu totalmente eu e a minha casa eu e a minha família sou teu enche o meu coração da tua presença e da tua paz Senhor nós oramos nós oramos nós oramos pelas pessoas que nos assistem cada lar ó Deus que a tua presença seja real entra em cada lar abençoe cada família traz a tua presença teu amor para cada um e derrama a tua graça Senhor salvando libertando curando os enfermos restaurando Senhor a saúde libertando os cativos e trazendo a tua bênção o pão a mesa farta trazendo teu suprimento no nome de Jesus amém amém para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais